Três coisas que Deus te confirma hoje. Primeiro, Deus manda dizer pro teu coração que nada ficará pela metade. Sim, o Deus que começou a boa obra também aperfeiçoará. Eu sei que às vezes, no meio do caminho, no meio da trajetória, são tão poucos recursos, não é verdade? Tão pouco apoio, tão pouca ajuda. Tem momentos que até poucas esperanças e pouca fé nós achamos que aquilo que nós temos feito até ali, aquilo que nós temos trabalhado, nos esforçado, dedicado, ficará para trás. Porém, Deus manda dizer assim pra você, não, eu não sou Deus de lhe entregar meia vitória. Eu não tenho meio banquete pra você, o que eu tenho pra você é completo. E você não vai ficar no meio do caminho, você vai até o final pra levantar troféu de vitória aí neste lugar. Nada ficará pela metade, porque o Deus que você serve também te ajudará. Você crê nessa palavra? Declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Quantas vezes o nosso coração tá angustiado? Talvez hoje é um dia que você amanheceu com teu coração aflito. Talvez hoje é um daqueles dias que você já amanhece cansado, sabe? Onde você olha pra um lado, olha pro outro e imagina, eu não vou conseguir. Eu não vou suportar, não há condição pra mim, eu não estou mais conseguindo avançar. Tô paralisado, tô fragilizado. Essa obra vai ficar pela metade, esse projeto vai ficar no meio do caminho. Porém, Deus manda dizer, levanta a tua cabeça, porque Ele está renovando as tuas forças pra você continuar. Não há meia vitória, não há meio milagre, não há meio banquete da parte de Deus pra tua vida. O que Deus tem pra você é completo. O que Deus tem pra você é completo. Deus manda dizer, levanta a cabeça. Nada ficará pelo meio do caminho. Nada ficará pela metade neste lugar. Você vai olhar, ei, pra trás e vai glorificar e agradecer ao Senhor. Porque o Deus que lhe prometeu, vitória completa também lhe dará. Porque o Deus que falou contigo também providenciou tudo que você, no meio da tua trajetória, precisaria pra conquistar aquilo que Ele disse que na palma da tua mão Ele iria colocar. Deus fala pra você nesta hora, ei, nada ficará pela metade, nada ficará pela metade. Declara aí nos comentários, a minha vitória será completa. A minha vitória será completa. A minha vitória será completa. Toma posse desta vitória completa. Em nome de Jesus aí do outro lado, pra glória do Senhor. Segunda confirmação dos céus, para com a tua vida aqui agora. Deus manda dizer aí, ei, vem um decreto novo pra você. Sim, talvez você tá dizendo, mas Natália, já está tudo tão bem definido. As coisas já estão, sabe, tão encaixadas e não era o que você queria ver. Não era o que você esperava. O inimigo tá pensando que dentro do cenário você vai perder. E está tentando te convencer que a situação é irreversível. Porém, Deus manda dizer que um decreto novo Ele dará. E esse decreto será de vitória. E esse decreto será de milagre. Eu não sei o que já tava tão bem definido. Onde o inimigo tava dizendo, você já perdeu, é melhor se render. Você já perdeu, é melhor desistir. Você já perdeu, é melhor voltar. Deus manda dizer que exatamente dentro desse cenário, um decreto o próprio Deus te dará. Um decreto de vitória. Onde aquilo que parecia irreversível. Deus manda dizer que você vai ver tomando forma diferente diante dos teus olhos. Papai tá dizendo pra você, ei, a última palavra ainda é Ele quem dá. A última palavra é Ele quem traz pra você neste lugar. Satanás tava tentando te convencer que o cenário era irreversível. Mas a mão de Deus vai moldar. Cada situação que você está vivendo aí, que parece irreversível. E Deus manda falar pra você que uma grande vitória dentro do cenário você irá comemorar. Deus não te deixará sair daí envergonhado. De cabeça baixa, como algumas pessoas têm pensado que assim você sairia. Tava até aplaudindo o teu fracasso. Tava até aplaudindo a tua derrota. Estava até dizendo, ei, ela não levanta mais. Ele não ficará mais de pé. Não conseguirá mais avançar. Porque é irreversível essa situação. Porém, um decreto novo o Senhor dará. E neste decreto, Deus manda dizer, te prepara. Que milagres acontecerão neste lugar. Você crê, declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Toma posse aí do outro lado pra glória de Deus. Terceira confirmação dos céus pra você neste exato momento. Olha o que Deus manda falar pra você nesta hora. Deus manda dizer assim pra você. Que uma porta irá se abrir. Papai, fala pra você nesta hora. Tava se sentindo sem saída aí do outro lado? Tava olhando pra um lado e pro outro e dizendo, Deus, e agora? Por onde que eu vou passar? E agora? O que será de mim neste lugar? Não tem condição. Não tem oportunidade. Não tem possibilidade. Até quem poderia te ajudar e encolheu a mão. Não é verdade? Até quem um dia você serviu e esqueceu de você. E até... Ei! Deixa eu te contar aqui uma coisa. Até quem sabe que poderia te ajudar? Olha só. Se colocou em um lugar de negligência. onde olhou e disse, não, não vou nem me importar. Porque não vai sobreviver a isso mesmo. Porém, Deus manda dizer que a porta que você precisa pra superar este momento, ei, pra vencer esta situação, teu Deus abrirá. Uma porta de milagre Deus tá abrindo pra você passar. Deus manda dizer, te prepara. A ligação vai chegar. Aquele meio vai vir. A notícia você ouvirá. E você alegrará o teu coração. Porque quando todos te viraram as costas, Deus te estendeu a mão. Quando todos te esqueceram, sabe? E não se importaram contigo. Deus, ei, proveu na tua vida. E trouxe a opção. Deus manda dizer, vai ter opção. Você vai dizer o que é... Você vai ter opção. Onde você não tinha possibilidade. Você vai escolher. Deus manda dizer pra você. Vai ser verdadeiramente porta de milagre. Você vai escolher a melhor forma pra você. Você vai escolher o que verdadeiramente você quer receber. Porque Deus manda dizer assim pra ti. Te deixaram sem escolha. Te deixaram sem opção. Te negligenciaram. Te deixando pra trás. Sem nem se preocupar. Mesmo você um dia ter sido o canal de bênção. Pra esta pessoa, alguém te esqueceu. Porém, Deus manda dizer que uma porta de milagre o Senhor já te deu. E essa porta se abrirá. Pra você passar. E quem virou as costas pra você vai ter que ver. Quando te esqueceram, foi Deus que se levantou pra te ajudar. Você crê? Você crê? Então, declara aí. Eu recebo essa porta de milagre. Eu recebo essa porta de milagre. Toma posse aí do outro lado. Se você recebe essa confirmação dos céus, confirma aí nos comentários. Conte o teu. Amém? Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você nessa hora. Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição. Tua pedido de oração. Que eu quero unir minha fé com a sua agora. E antes de nós orarmos, deixa a curtida. Compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paisinho, eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, essa casa, essa família. Que cada palavra que ardeu no coração se cumprirá. O Senhor mostrará que o Senhor é Deus de milagre, de providência, de sobrenatural. E em nome do Senhor Jesus, aquilo que foi dito, falado, meu Deus, se concretizará. Dentro dessa casa, nessa família, neste lá, grande será o milagre. Se você crê, toma a posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, que eles glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe muito. Beijo grande no coração. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.